Se tem puta de monte, o danzinho vai se envolvendo Se tem puta de monte, o danzinho vai se envolvendo Filho, eu paguei tão caro assim que você acha que vai ser fácil? Tá bom Tu tem silicone no peito? Tu tem nada, só acredito ver Tem silicone no peito? Tu tem nada, só acredito ver Então mostra o peito pra mim Mostra, mostra Então mostra o peito pra mim Mostra, mostra o bequinho, racinha Então mostra o peito pra mim Mostra, mostra o bequinho, racinha Então mostra o peito pra mim Mostra, mostra o bequinho, racinha Então mostra o peito pra mim Mostra, mostra o bequinho, racinha Novinha safada, quem pica pra minha treta? Eu duvido, eu duvido Mó, mó, móvinha, tu me mostra treta? Eu duvido, eu duvido Mó, mó, móvinha, tu me mostra treta? Eu duvido, eu duvido Mó, mó, móvinha, tu me mostra treta? Então mostra o peito pra mim Mostra, mostra o bequinho, racinha Então mostra o peito pra mim Mostra, mostra o biquinho pra mim DJ Dancinho Pequeno no tamanho E gigante no talento DJ Danzinho tá tosando DJ Danzinho tá tosando Ví, tem puta de monte O Danzinho vai se envolvendo Ví, tem puta de monte O Danzinho vai se envolvendo Filho, eu paguei tão caro assim Você acha que vai ser fácil? Tá bom Tu tem silicone no peito? Tu tem nada, só acredito, velho Então mostra o peito pra mim Mostra, mostra o biquinho razinha Então mostra o peito pra mim Mostra, mostra o biquinho pretinho Então mostra o peito pra mim Mostra, mostra o biquinho razinha Então mostra o peito pra mim Mostra, mostra o biquinho pretinho Novinha safada, quem pica pra minha treta, eu duvido Fa-da, 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 tu me mostra treta Eu duvido, eu duvido, fa-da, fa-da, tu me mostra treta Eu duvido, eu duvido, fa-da, 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 tu me mostra treta Então mostra o peito pra mim, mostra, mostra o bequinho rosinha Então mostra o bequinho rosinha J. Dancinho, pequeno no tamanho, e gigante no talento DJ Azinho tá tocando DJ Azinho tá tocando